Esse é meu bullet journal de filmes e livros, que eu coloco minhas opiniões e algumas curiosidades sobre os filmes e sobre os livros que eu li. Ainda tá bem no começo porque eu acabei de trocar de caderno, então aqui tem em inglês porque eu gosto, na verdade é uma das formas que eu acho que são boas pra treinar meu inglês, e eu também gosto. Aí aqui eu coloco todos, aqui falta completar alguns ainda porque eu não tô tendo muito tempo, e eu só falo sobre alguns que eu acho que vale a pena citar, que eu faço páginas apenas pra citar. Aqui só tá a sinopse pequenininha e eu ainda não escrevi nesses. Tá bem no comecinho, agora aqui eu vou fazer mais um do filme John Wick que eu assisti, e daí eu vou fazer o meu spread de junho. E aí Olha que coisa mais linda! Olha que coisa mais linda! Ele é tão carinhoso, o Meguinho é tão carinhoso. do outro. A gente põe o que? ...forma, só por isso, mas vamos ver um vídeo interessante. Eu acho que eu vou mostrar só praticamente não deus porque eu quero que eu... Ai, de pontas, Gui, né? Ó, Anja. Nem um. Nem um. Nem um. É muito difícil filmar que fica muito barulho, mas... Essas aqui eu nunca tinha visto. Será que eu compro? É barato até. Será que é bom? Sim. Oi, gente. Acho que finalmente consegui um pouco de casa. Hoje estou pensando em comprar esse conjunto aquarela. Que é R$23,90. Aquarela não. É brush pen. Vocês sabem que eu só tenho uma brush pen na vida. Só que eu vi esse também. Só que eu não sei o preço. Mas acho que eu vou levar aquele lá porque é pastel. E essas estabilo, hein? Sonho, né? Amo, nossa. Gente, pastel é tudo, né? Vou mostrar mais um pouquinho. Eu estou literalmente super apertada aqui. Porque, como eu falei, está em reforma. Estou esperando fazer um vídeo super legal. E só tem gente colando no fundo. Essa parte está mais ou menos arrumada. Então vamos passear por aqui. Eu adoro uma caneta. Essa aqui é uma borracha parecida com a minha. Olha essa borracha. Que coisa mais fofa. Meu Deus do céu. Um trincórnio. Gente. Eu adoro essas portas. E os apontadores. Então eu queria comprar tudo dessa loja. Tipo, tudo mesmo. Meu Deus do céu. Mais barulho. Eu acho que o vídeo, infelizmente, na Calunga vai ter que acabar por aqui. Porque está difícil. Então aqui estão minhas compras que eu vou mostrar. Apesar de ter sido horrível a minha aí da Calunga. Porque... Vocês viram. Estava tudo em reforma. Estava uma gritaria. Estava um barulho. Mas, enfim. Eu vou colocar de qualquer jeito. Porque... Né? Enfim. Vamos ver o que eu tenho. Eu comprei... Deixa eu ver aqui. Um marca-texto da Pailush. Agora que eu percebi que aquele conjuntinho que eu mostrei no vídeo. É o mesmo que esse. Na verdade o tampinho é diferente. Mas é a mesma marca. É o Lumi Color Soft. Ele... Foi R$2,60. Eu comprei três cores dele. Deixa eu achar aqui. O lilás. Que eu acho que vai ficar bem roxo. Porque eu tenho um problema com lilás. Eu tenho que realmente ficar lilás. É o da Estabilo. Mas ele mancha o da Faber. E o rosinha. Aí eu comprei essa careta pastel da Estabilo. Que eu estou querendo fazer uma coleção dessa. Separada. Porque o conjuntinho de uma vez é muito caro. E... Um conjunto de careta brush. Como vocês sabem. Eu só tenho o da Bic. Que eu não uso. Porque testa em animais. E vocês vivem me pedindo indicações de careta brush. Só que eu não tenho. Porque na Calunga... Não tem muito na Calunga da... A que eu vou. Na verdade não tem nenhuma. Mas enfim. Eu achei esse. Foi... Vinte e três de sessenta. Eu acho. Ou vinte e três. Alguma coisa. E são seis... Seis cores pastel. Quer dizer. Essas daqui parecem mais nenhum, né? Mas enfim. Vou fazer um vídeo testando elas. E é isso. Eu não lembro quanto foi essa caneta. Mas acho que é o valor normal da Estabilo. Dá pra ver na internet. E... É isso. É isso. Como vocês podem ver... Eu vou... Terminar esse resumo. Sobre a organização do estado brasileiro. Porque eu estudei. Revisei o próprio livro. E eu achei melhor fazer um resumo. Só que já são cinco e meia. E... Tá ficando meio escuro pra filmar. E também. Eu não vou estudar por muito tempo. Só vou terminar esse resumo. Porque está ficando bem barulhoso. dentro aqui na rua, o pessoal tá saindo com os cachorros, etc. Então, é isso.